O que é o Minideb Conf? Então, uma das principais colaborações para que isso pudesse acontecer foram nossos patrocinadores. Então, a gente teve alguns aí, que o Paulo comentou na fala dele anterior, que viabilizaram bastante coisa aqui. Então, a gente teve o patrocínio ouro da Colabora, que é a empresa que o Paulo trabalha. Não, eles não quiseram me contratar. No patrocínio prata, a gente teve a Jedi, que é um curso da For Linux, a Toradex, a Policorp e a Globo.com também. De patrocínio bronze, a gente recebeu o patrocínio da BRD Soft e do grupo Eita. Como apoio para a realização do evento, a gente teve do ICTL, que tem o melhor presidente por lá, eu no caso. O da Comp e a Nazinha, que deu deliciosos biscoitos para a gente. A organização principal do evento aqui foi da comunidade Débia, tanto o Débia Brasil, do projeto Débia e também o pessoal do Débia Minas. E um apoio principal aqui do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, que nem o Paulo comentou, que o professor lá intermediou bastante e deu uma ajuda fundamental aqui para a gente. Outro ponto, além dos patrocinadores, que ajudou bastante, foi a questão das doações que a gente teve. Então a gente teve um valor arrecadado nas doações espontâneas, R$ 6.706,79, que foi suficiente para a gente comprar uma cota ouro, uma prata e uma bronze aqui do evento. Então a gente está em todas as categorias, a comunidade do Débia. Só para ficar registrado aqui, está no site também, mas a lista dos doadores, eu não vou ler aqui. Merecia a leitura de todos os nomes, mas cento e poucos nomes, a gente vai ficar bastante tempo aqui. Quem dá mais? O Paulo vai dar R$ 300,00, quem dá mais? Maceió, quanto você dá? Saiu bem. Só para ilustrar um pouco do que foi aqui, a gente tem alguns dados que a gente levantou aqui, não muitos, talvez não relevantes para alguns, mas só para a gente ter. Então ao todo a gente teve 399 inscritos, praticamente um para cada município do Paraná, que a gente tem 399 municípios lá. E a gente teve 224 pessoas presentes, ou que assinaram a lista de presença. Então pode ser que tenha pessoas que entraram, mas de clandestino. O que representa um número de 56% de presença, um número que a gente considera ótimo para um evento gratuito. A gente sempre tem uma média aí de, no máximo, 50% de presença. Então, por isso que também acabou faltando ali alguns itens durante o evento. Mas foi um público bem interessante aí para todo mundo. A gente teve 52 propostas de palestras enviadas no site, mais duas extras aqui que o Kanashiro e o Atos tiveram que improvisar. E dessas, 39 foram aprovadas e aproveitadas na grade. Para essas palestras, foi feita a transmissão online ali pelo time de vídeo. Então a gente teve ao todo 64 usuários únicos acessando. Então o tráfego veio tanto da Holanda, Alemanha, Irlanda, Estados Unidos, Portugal e Brasil. Acho que só o Samuel, o Arthur estava no bar. Então aqui uma média ali, para quem ficou mais de 20 minutos assistindo. Então a Holanda, 1h40, Alemanha, 2h31, Irlanda, 4h15, Portugal, 9h16, Estados Unidos, 9h42. E o Brasil, 113 horas. Foi bastante... É um número expressivo até para quem... Remotamente, não é um conteúdo igual a Deb Conf, que atrai bastante pessoas. Mas foi legal, teve pessoas de outros países, além do Brasil. Uma transmissão totalmente em português, várias pessoas assistindo de fora. Também durante as nossas atividades, a gente teve a oficina de empacotamento que o Heriberto deu. Faltou tempo para ele, ele queria mais dias. Mas a gente está resolvendo já para Maceió isso. Eu estava conversando com o Canaxiro, em Maceió, a gente vai começar na quarta e terminar na outra segunda. Daí as palestras vão ser na quarta e na segunda. Daí quem não vai participar da oficina de empacotamento vai passear, vai para a praia. E os outros têm cinco dias de oficina de empacotamento, tranquilamente. Eu acho que daí é suficiente. Talvez, falte um pouquinho, hein? Então, desses, ontem, houveram 56 pessoas lá na sala. Alguns já desistiram ontem mesmo. Então, teve 33 só ontem. E desses, a gente, vamos ver na próxima MinDeb Conf, quantos que sobreviveram e continuaram as contribuições. Esperamos que pelo menos uns 15 aqui, para ser um número interessante. Claro que não vai ser isso. A gente sabe que o empacotamento não é algo simples, mas se tiver duas pessoas aqui, já vai ser, para o projeto vai ser excelente. Ainda falando sobre as atividades aqui dentro da... Então, teve na parte de empacotamento, o Charles fez o upload do Cristal. Também teve a revisão do pacote Ruby Unicode Plot. O André e o Sérgio fizeram o merge para o upstream do R5. E o Giovanni fez um upload do vinetto, refute e winreg. Olha, você está mexendo com o Windows, Giovanni. Registro do Windows aqui, hein, cara? Então, teve um sponsor ali da sala do lado, que não passaram a informação e me deixaram sem. Então, fique registrado aqui na gravação. Também teve um bug fechado pelo Sr. Charles. Quem tiver curiosidade para saber o que é, tem o número do bug ali, só procurar. Deixa eles aprenderem a usar o bug, para aprender. Não vou repetir. Agora, é incrível a participação do Thiago na equipe de tradução. Ele estava muito ocupado socializando com as pessoas, não teve tempo para... Então, mas não que o time não faça nada. De formas gerais, o Jeff fez um novo template de slides para o LibreOffice Impress. Não é esse que eu estou usando, porque eu não sabia. E o Charles fez um suporte do Debian aqui, deve ser para impressora. Aqueles em 3D, suporte? Ele quer fazer o repórter para a Toradex, falar, ó, trabalhei lá, ó. Outras curiosidades aqui dentro do... A gente teve consumo de 2.954 pães de queijo, nenhum recheado. Não tem nenhum bacon, nossa. A gente teve um pedido de casamento durante o evento. A gente teve um pedido de casamento durante o evento. Depois do Daytrip, a gente teve nove pessoas com restrição de participação no dia de ontem. Então, o Charles foi o mais afetado. Que nem vim participar, ele conseguiu. Mas... Mas teve outros também, né, Alit? A gente sofreu, né? Mas faz parte. Também vai comer aquele monte de comida, né, Paulo? No almoço lá? É igual a azeitona, né? A gente teve uma incrível participação de voluntários, né, aqui para ajudar. Então, como o Paulo comentou na palestra, o evento, ele também não é só feito de quem está organizando ali. Os voluntários são essenciais para que aconteça, né? Então, a gente teve alguns voluntários aqui. Eu vou ler rapidamente, só porque eu acho que merece ficar registrado, são poucos, mas... É Abdu, Alexa, não ativo o Alex, Alexandro, Ana Cláudia, Antônio, o Akla, o Ayrton, o Bernardo, que não sabe escrever em minúsculo, se preenche em minúsculo. Caio Milagres, Caio Miranda, Cacilda, Clayton, Emerson, Giovanna, o Harper, o Ingrid, o Jeff, Jordana, Júlia, Caroline, o Lara, Lara, o dois, Leonardo da Silva, Luiz Fernando, Marcos Talal, Maria Isabel, Matheus, Matheus, Matheus com H, Mayara, Paulo, Pedro, Pedro, Raquel, Raul, Samara, Samara Lopes, porque ela acho que não tinha se inscrito, né? É, eu sei. Daí o Samuel, o Tiago, o Tiago Peso, o Vitor e a Yasmin. Então, essas são as pessoas que se inscreveram, então, gostaria até que, se puderem, dar uma salva de palmas para essas pessoas que ajudaram a organizar o evento. Então, esse foi, basicamente, o nosso, a gente fez o registro no sábado, né? Essa foi a foto, uma das fotos que tirou. Então, vai estar disponível depois essa e todas as outras fotos no site do evento, em algum canto, vocês procurem lá. Quem não leu o site antes, vai conseguir ler agora para achar o link das fotos. Então, basicamente, era isso. É só para a gente descontrair um pouco e fechar aqui, né? Então, a gente se vê em 2025, hein? Maceió, Natal ou Campinas? É isso. Obrigado, pessoal. Aplausos. Aplausos. E aí